Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus aqui eu estou bem. Quero aproveitar para compartilhar um pouco da minha tarde com vocês. Vou estar indo ali na horta, agora já são mais ou menos 16h30, o sol já está baixando e eu vou aproveitar para fazer um plantio, vou plantar algumas coisas por lá. E eu espero que vocês me acompanhem, que vai ser um momento muito prazeroso. Faz dias que eu não vou lá plantar, então quero aproveitar e ir lá, porque a horta sabe o que é, a gente tem que estar fazendo sempre em manutenção. Aqui eu tenho um pouco de cebolinha, foi muito difícil de eu conseguir, eu falando com a minha vizinha ontem que eu estava precisando, daí ela falou que não tinha, aí a minha outra vizinha viu a gente conversando, daí o rapaz passou vendendo, aí ela veio aqui em casa me chamar e falar comigo que tinha um rapaz que tinha passado vendendo, se eu não queria comprar. Aí eu paguei R$2,00 nesse pouquinho aqui de cebolinha, tá vendo? Aqui eu vou estar cortando essa parte aqui, essa parte mais clarinha aqui, eu vou estar cortando, essa daqui eu coloco aqui no tapoé e põe na geladeira, que é para fazer meus temperos, tá vendo? Essa daqui vai para a geladeira. E essa daqui eu vou desgalhar ela, tá vendo? Eu vou transformar ela em várias mudinhas, só que as mudinhas tem que vir com raiz, todas com raiz assim. Aí sim eu vou levar lá na horta e vou plantar, gente, porque eu gosto muito de cebolinha. E quando começa a dar também, começa a dar dispara. Para consumir, a gente tem até que distribuir com quem não tem. E além da cebolinha, deixa eu colocar ela aqui nessa sacodinha para levar. E além da cebolinha também, eu tenho as folhas de couve, na verdade as mudinhas de couve. Eu estava sem elas, aí quando eu cheguei de viagem, minhas couve estavam tudo cheias de pulgão, tudo estragada. Eu lutei mesmo, tentei salvar de todo jeito, não consegui. Só tem um pezinho lá que vingou. Aí eu fui na casa da minha vizinha, da Cleusa, e ela me deu essa mudinha. Gente, vocês não sabem como eu fiquei feliz. Ela me deu também essa muda de hortelã, que o meu hortelã também só tem um pezinho lá, tá feio nenhum. Aí eu vou plantar, vou para a horta agora e vou levar vocês comigo. Chegamos rapidinho. O custódio já foi ligar a água. Porque assim, gente, nós temos uma caixa d'água enorme ali. Muitas de vocês já viram, né? Mas para a gente ter ela sempre cheia, é preciso que todos os dias, quando a gente vem fazer manutenção, molhar a horta, a gente antes, a gente liga a água para não faltar na caixa. Agora eu já estou aqui com o regador cheinho de água e eu vou mostrar para vocês as covas que eu já deixei abertas ontem para estar plantando a couve. Aqui estão as covas abertas, tem três, quatro, cinco. E aqui é a muda de couve que vingou. Deu muito trabalho, mas eu consegui. Agora, antes de eu plantar a couve, eu vou molhar aqui o fundo das covas. Aqui, gente, esse adubo já está todo adubado. Essa terra já está toda adubada. Eu adubei com borra de café. Estou sempre adubando ela. Agora eu vou plantar as couves. Eu já separei aqui as mudinhas, são seis. Aí eu vou plantar, vai ter que plantar duas e uma cova só. Eu preciso comprar, gente, aqueles garfinhos, aquela pazinha pequena para fazer minhas plantações aqui na horta, mas aqui na cidade não tem. Eu vou fazer assim uma focinha para o adubo ficar, fixar. Pronto. É assim que eu faço. Eu já plantei couve várias vezes assim e deu certo. Agora eu vou plantar a outra aqui, nesse buraco, nessa cova. Seis, vai dar bastante, né? Faz uma focinha assim para fixar. E eu gosto de deixar sempre uma parte mais funda para quando eu colocar a água, a água não escoar para lá. Plantar as outras ali. Agora eu vou plantar a cebola. Eu já terminei de plantar ali a couve. A cebola também, gente, não é difícil de plantar. Eu fiz aqui uma cratera. E aí eu vou plantar elas com passadinhas assim, de uma para a outra, porque quando elas crescem, elas precisam de espaço para soltar, liberar as folhas, as folhagens. Então eu já gosto de plantar elas assim, já um pouquinho longe uma da outra. Até que rendeu bastante. A terra já está toda adubadinha. Eu estou adubando sempre com a borra de café e com o substrato que eu comprei lá na malhada rural. Vou plantar essa daqui aqui. Pronto. Agora eu vou regar toda e vou fazer uma colheita de quiabo. A primeira rega das couve. Vou colocar bastante água. Agora ficou seis pés. Regar a cebola também. Não vejo a hora dela começar a sair. As folhas que eu acho, além de ser boa para tempero, é muito bonita também a horta com cebolinha verde. Vou aproveitar e vou regar aqui também nos entremeios, porque com o sereno da noite, aí conserva mais a molhação, a umidade. E a gente só vai vir aqui agora amanhã, à tarde. Seria bom se regasse duas vezes no dia, como a plantação é nova, sim. Mas para vir de manhã e à tarde, para mim fica ruim, fica cansativo. O importante é que a plantação está feita. Esquiabo está bem grande. Olha como tão grande. Mas assim, se eu não tirar hoje, não viesse hoje tirar, ia ficar duro, não ia prestar. Mas esses ainda estão bons, estão molinhos. Se a gente quebrar aqui, e se aqui não quebrar, é porque já passou do ponto. Aí ontem eu vim aqui regar a horta, eu percebi que ainda estava bem molinho. Aí eu deixei para tirar hoje. Não tem muito não, mas... Esse daqui tem o quê? Dois. Cada pé tem uns dois. No começo é assim mesmo. No começo é pouquinho, depois aumenta. Já terminei de colher os quiabos. Agora eu vou mostrar para vocês como está o periflor que a gente plantou naquele dia, no último vídeo. Olha como ele está. Eu vou tirar aqui essas folhinhas secas. Ó. Essas amarelas também eu vou tirar. Que é para não tirar a força da planta. Olha, tem bastante folhas amarelas. Ó. Tem gente que me pergunta, Mara, quando as folhas amarelas começam a ficar amarelas, elas ficam verdes de novo? Não, gente. Qualquer planta, se a folha ficar amarela, você já tira, já joga fora. Amarela, seca. As flores, caiu tudo, né? Murcharam. Mas tem uns botõezinhos aqui, não sei se ainda vai sair flor. Está bonitinho, está bem verde. Acredito que vai dar certo. Aqui é os pés de abobrinha. Eu não tinha mostrado para vocês, ou eu mostrei, não lembro. Está bem grandinho já. Só esse aqui que está menosinho, não sei por quê, mas está bonitinho. Esse também está muito bonito. E está assim, por aqui. Então é um pé de berinjela. Aqui tem dois. Dois pés. Eu deixei juntinho, porque eu plantei semente, mas até nasceu, mas o sol estava muito quente. Daí não vingou. Aí esses dois eu não mexi, não. Deixei aqui quietinho, para eles começarem logo, logo a dar. E está assim, nossa mais nova plantação aqui da horta. Cebolinha. A couve. Ah, eu vou mostrar para vocês o pé de couve velho. Eu falei que tinha acabado tudo. Ficou esses dois. Esse e esse. Mas está dando trabalho. Essa semana eu vou preparar lá um produtinho caseiro. Vou vir aqui borrifar para ver se ele, se acaba esses fungos. Está vendo? Acho que é pulgão, não sei. Essas folhas mais novas não tem. Essas aqui já tem, está vendo? Eu vou vir aqui e vou borrifar. Pelo menos de repente, né? Deixa eles aí. Então, pessoal, eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passado assim mais um pouquinho da minha tarde comigo aqui na minha horta. Quero falar para vocês que eu gosto demais de vir fazer novas plantações. Porque, gente, a horta é assim. Se a gente não fizer manutenção, não fazer reposição, aí chega uma hora que ela fica sem graça. ela seca toda, perde toda a lavoura. E o bom da horta é colher. Mas também a gente chegar aqui e poder respirar esse ar puro das folhas, das plantações. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Para você que está me pedindo sempre vídeo aqui, está aí mais um vídeo, mais um conteúdo. Quero deixar um beijo para todos vocês e falar que logo, logo tem mais vídeo aqui no canal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON